aqui tá igual o meu quando começou, todo vazio, muito bom botar as armas ali esse esquadro vermelho tudinho que tem pela casa aqui ó, pode colocá-lo aonde? olha que havia um ali mantão, ginu e warx né aonde tinha matão essa arma ali não tem não Anderson 22 ali é o coiso 357 essa ai tu vem em que? em outro pack né foi nunca, nem lembro qual foi um alço diamante, outro alço diamante é que ele já vale eu aperto altitapo vai pro desconto quando você fecha o jogo ali aparece a opção lá ai aparece as fotos não pode deixar não, que tu fechava lembra que um dia que tu mandou as fotos foi pra nuvem? quando você fecha ele vai aparecer a opção ai tá, o leão tá no outro o leão só ouro não tem diamante não ah ah mas aqui tu vai passar os diamante? por enquanto é ah fica bonito tu viu aqui que tem um quartinho secreto aqui de frente onde tu botou o melânico e o albino né e o albino né tem um quartinho aqui dentro da pra você colocar as armas os arcos tem uns negócios tipo um cano da pra você pôr os arcos né a cabeça dá pra pôr também as cabeças de viado aqui também hum ai tem um quarto atrás deles aqui né tu viu né hum aqui cabe troféu pra cá hum cê é louco eu coloquei o do menor perto da minha cama ali sabe onde tem um quarto atrás que tem uma tv? hum e a cama lá? aí tem um coloquei o do menor lá lá embaixo ah mas deu espada aqui deu as marreca coloquei o do menor deixa eu ver o que foi com o do menor e aí o 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 Eu não tinha pegou um lebre diamante não? Ah não, tu não pegou não, o tiro estava errado, a munição errada A munição errada Aqui em tal javaliza, dá para tu pôr a besta bem aqui A besta e um arco de cada lado Então os dois javaliza, tem a estátua, tem o aparador com a quadra em cima Aí tem um cana aqui, dá para você pôr a besta, o arco ou a espingarda, o que tu quiser, dá para pôr também No quadro em cima também, do aparador dá para pôr arma Ah, consegui mandar as fotos Conseguiu? Uhum Aí eu vou dar um curtir lá, que dá para subir né, que dá para curtir e dá para comentar também Esse daqui da entrada ficava mais bonito se eles tivessem com a frente para lá né não Na entrada da casa Não, eu coloquei mas Não, não fica Não fica legal o chifre não Mas ele não fica não, fica Achei estranho Ele está conseguindo colocar de frente para a entrada? Não, não tem feito, achei estranho, por isso que eu deixei daquele jeito É, o meu não consegui não Mexeu na S7? Estou só colocando eles Ele fica, mas ficou muito em cima da frente Não ficou legal não Estão mais Estão mais Estão mais Estão mais Estão mais